Fala pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas incríveis que mudaram o jogo para mim com relação à produtividade e que me fizeram ter mais tempo para o que realmente importa. São hacks extraídos de 5 livros que eu li sobre o assunto e que mudaram completamente a minha visão sobre o tempo e sobre produtividade. Bora lá? A primeira dica é sobre definir suas prioridades. Eu sempre tive muitas tarefas para fazer ao mesmo tempo e isso sempre me deixou muito estressado e ansioso. Foi aí que eu li o livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que fala sobre a importância de ter um sistema de organização pessoal e de definir suas tarefas por ordem de prioridade. Assim, eu consigo identificar e priorizar as tarefas mais importantes e dedicar o meu tempo a elas. Isso mudou completamente a minha rotina e me fez ser muito mais produtivo, porque muitas vezes as tarefas mais importantes são aquelas mais difíceis, são aquelas que dão um frio na barriga e a gente acaba deixando elas para depois, priorizando algumas tarefas menores, urgentes e tal. E isso faz com que a gente sinta no final do dia que não foi produtivo, porque aquele leão que a gente tinha que matar, a gente deixou para o final e muitas vezes acabou deixando para o dia seguinte. Seguindo nesse fio da priorização, a segunda dica é sobre focar no que realmente importa. Eu sempre perdi muito tempo com atividades secundárias, focando em coisas que eu não deveria estar focando e perdendo o foco naquilo que era realmente importante, naquilo que era realmente essencial. Foi aí que eu li o livro Essencialismo, do Greg McKeown, e aprendi sobre a importância de identificar o que é realmente essencial na minha vida e concentrar os meus esforços nisso. Isso me permitiu ser mais seletivo com relação às atividades em que eu me envolvo e a usar o meu tempo de forma mais eficaz. Isso me lembra, inclusive, uma passagem do livro Quietude à Chave, do Ryan Holiday, onde ele conta que o Napoleão costumava pedir aos seus secretários e subordinados que não o interrompessem e não o importunassem com boas notícias, mas, por outro lado, que as más notícias ou coisas que atrapalhassem os seus planos fossem priorizadas e que, inclusive, pudessem acordar ele caso acontecesse alguma notícia ruim ou algo que o desviasse ali da sua rota. Ou seja, focar naquilo que realmente importa e não focar em distrações, nem que sejam boas notícias. A terceira dica é sobre gerenciamento de tempo. Pelo menos para mim, sempre foi uma pedra no sapato. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em gerenciar o meu tempo. Eu sempre me sobrecarreguei com tarefas desnecessárias, encavalando um compromisso atrás do outro, fazendo listas de tarefas surreais que nunca iam ser completadas em um dia. E aí, muitas vezes, eu fazia muita coisa num dia, mas me sentia incapaz e insuficiente, me sentia mal e frustrado no fim do dia por achar que eu não tinha completado toda aquela lista e, com certeza, seria impossível ser completado em um dia. Foi aí que eu li o livro Trabalho 4 Horas por Semana. Fala muito sobre a importância de delegar tarefas, a importância de priorizar, seguir naquela linha do essencialismo, priorizar as tarefas realmente importantes e delegar ou abrir mão de tarefas desnecessárias e utilizar também o amparo de ferramentas tecnológicas para ajudar na organização do nosso tempo. Então, a gente fala do Notion, a gente fala do Evernote, a gente fala de uma lista de tarefas, mesmo que seja no papel, que muitas vezes ajuda muita gente mais analógica, vamos dizer assim. Então, tem muita coisa aí que a gente pode utilizar. Mas, no fim das contas, o principal é a gente saber priorizar bem quais são as tarefas mais importantes, colocar ali as três coisas importantes que você tem que fazer no seu dia e que vão render e que vão fazer o seu dia valer a pena, em vez de colocar, muitas vezes, uma lista totalmente surreal e acabar se frustrando aí no fim do dia. E aí, pessoal, estão curtindo essas dicas de produtividade? Então, imagina o quanto você pode aprender com essas e outras leituras. No aplicativo 12min, você encontra os resumos, ou tecnicamente falando, resenhas críticas de todas as obras que eu citei até aqui e que eu ainda vou citar no vídeo, além de muitas outras que vão desde empreendedorismo até desenvolvimento pessoal. E o melhor, a gente está liberando três dias grátis de acesso completo ao aplicativo para você. É só clicar no link da descrição e garantir o seu acesso. A quarta dica é sobre a importância de dizer não. Eu sempre tive uma dificuldade enorme com isso, uma dificuldade enorme de negar pedidos de outras pessoas, principalmente aquelas mais próximas. Foi aí que eu li o livro O Poder do Não Positivo, que fala muito sobre a importância de estabelecer limites e dizer não quando preciso. Você vai se impressionar com o quanto a gente gasta do nosso tempo, da nossa energia, com demandas de outras pessoas e como é libertador a gente aprender a dizer não e a focar no que realmente importa para a gente. A quinta dica é sobre criar uma rotina matinal produtiva e inspiradora. É impressionante o quanto uma rotina matinal bem planejada pode ser impactante para a sua produtividade e para os seus desafios que vão ser enfrentados ao longo do dia. Uma das coisas que eu aprendi com o livro O Milagre da Manhã é justamente essa questão de desenhar uma rotina matinal inspiradora, de como isso levanta a nossa energia e deixa a gente no pacing certo aí para enfrentar o dia. Muita gente torce o nariz para esse livro pensando que é sobre acordar extremamente cedo e horários que são surreais aí para muita gente, mas essa na verdade não é a questão central. A grande questão é sobre desenhar uma rotina matinal onde você cuida de você em primeiro lugar, onde você se inspira, onde você se energiza, onde você se prepara para encarar o dia com a melhor energia possível. O autor sugere algumas práticas no livro, como a meditação, a prática de exercícios físicos, a leitura, afirmações positivas, dentre outras coisas, mas o mais importante é desenhar uma rotina matinal que funcione para você. No meu caso, isso inclui cuidar dos meus cachorros, meditar, ouvir um microbook no 12min e jogar futebol, tudo isso antes de eu começar o meu dia de trabalho. Eu sinto que eu cuidei de mim em primeiro lugar, que eu tive um momento para mim e isso me deixa muito mais forte para encarar o meu dia com disposição e com alegria. É isso pessoal, espero que você tenha gostado das dicas, se você curtiu, compartilhe esse vídeo com alguém, dá o seu like aqui para a gente, se inscreva no canal, conta para a gente aqui quais dicas você já está utilizando, que dicas que a gente não mencionou aqui e que melhoram a sua produtividade. E mais uma vez, se você curtiu os conteúdos que a gente trouxe aqui, todas as dicas foram inspiradas em livros e todos os livros que eu mencionei até aqui, a gente tem a resenha crítica, o resumo desses livros em áudio ou texto para você ouvir em poucos minutos no aplicativo 12min. Lembrando que a gente está deixando 3 dias graças de acesso completo ao aplicativo no link aqui na descrição. Valeu demais e até a próxima!